O qual a Bíblia nós temos nessa noite, que era um homem crente e irrepreensível. Repita comigo, fatarinhas, era irrepreensível. Olha, você sabe o que é ser irrepreensível? É você ver o diabo pegar uma pessoa e você sair para expulsar em nome de Jesus. E ele sair, agora você quer ver o crente desconcertado, irrepreensível. O diabo olha para ele e diz quem é você, eu não vou sair. Você assiste as novelas de 5 da tarde a 1 da manhã, não ora. E fica olhando tudo que não presta. Olha, eu conheço o que você vê no computador. Eu vim te dizer uma coisa. Quem estava engajado da igreja para corrigir a igreja é o Senhor. Mas eu vou te falar, o Espírito de Deus me soprou no meu ouvido. Eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que é Paulo. É um homem irrepreensível diante do Senhor. Paulo era tão crente que se fosse na época de hoje. Ele era tido com um crentão, quadrado, idiota, abrazado. Porque Paulo era crente. Paulo andava com Deus, falava com Deus, ouvia Deus. Paulo era um crente diferente. De maneira que quando ele passava, ele expulsava os demônios. E quando ele não podia ir, ele mandava o afetado dele ou o lixo dele. E o diabo saia. Vendo isso os macumês dos fete estrelos, vida desconcertada. Não tinha vida com Deus. Viram mais jovens demoniados. E acharam bonito falar como Paulo, pregar como Paulo. Dizer como Paulo. Acharam que o céu se compra, se erra. Mas o céu não é hereditário. Meu filho também prega, mas não prega igual a mim. Eu vim te dizer nessa noite, que é noite de direita a lutar. Porque o mundo é uma possúria. Ah, não é uma baixada, não é uma cair. Quer fazer igreja recuar. E ele só me acha que alguém que diz. Em nome do Deus de Paulo, eu vos escuto. O diabo diz. Paulo, eu sei quem é. E Jesus, eu conheço. E vocês que me dão? Desperta o pão quente. Desperta o pão quente. Desperta o pão quente. Não espere que o inimigo te sacuda lá no fundo do navio. E diz. Ô lerdo. Ô lerda. Ô sonça. Ô sonço. Qual é mesmo o teu dom? Qual é a tua função? Pé clara, falar o teu povo. E qual é o Deus que tu pertence? Tem gente que tá vivendo com o Jonas. Comprando o penejo pra qualquer lugar. Entrando em qualquer lugar. Andando de qualquer jeito. Não espere o lindo te sacudir. E dizer. Então é crente mesmo. Qual é a tua mente? Qual é a tua ocupação? E quem é o teu Deus? Eu quero nessa noite te dizer. Que quando foi feita a folga. Pra Marco o quê? Pra Marco o quê? Perguntar o amor. A mulher dele diz assim. Ô Marco o quê? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo desejo no meu coração, homem. Eu vejo um projeto que para ti é impossível Arabaçúria Eu vejo uma rede em tuas mãos e vejo um peixe Arabaçúria O Senhor manda te dizer que está dando os últimos passos no deserto Mas que Ele tem um aná Arabaçúria preparado Ele destoa quem te visita às madrugadas Conheço, arabaçúria A humildade do teu coração E esse que eu coloquei na tua mágica já Apacenta as minhas ovelhas Vou ouvir a arte da estratégia Estou derrubando uma barreira na tua vida hoje E vou fazer algo novo naquela congregação Vou fazer algo novo naquela congregação Ai, pique, abre a tua boca Por que, pai? Ela da chique, ela da súbria Vou fazer algo novo naquela congregação E da bachada, avabaçúria E da bachada, avabaçúria Oh, abenço Ela disse, não tem o que fazer de passagem a mais Eu falei, tira o comandante Eu vou pilota, mas agora eu vou Do tiro era moça Eu vou servir, mas eu vou servir Porque tem um povo lá do outro lado E eu tenho que atravessar a Macedônia E empregar a palavra Ela disse, a gente me dá 500 dólares de multa E a Sani Barca, meia de maio Se eu vou vencer, me dá agora de noite Tem um povo que espera lá do outro lado Que eu vou pregar no dia de noite Ela disse, mas não tem vaga Eu disse, pois tira o meu piloto Eu vou no caderno Aleluia 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 A gente paga o hotel E tá aumentando a fé Eu sou como na bote Minha filha não vendo No troco do negocio Eu disse que eu vou nesse, filha Boi, 30, 90 São Paulo, Nova Iorque Eu vou nesse Tire outro Seu presente, dê outro Sua oferta, dê outro Eu vou nesse Aleluia Entrei no aeronave Quando eu entrei Eu disse, Senhor Se é o Senhor mesmo que me leva Para os Estados Unidos Eu só sei falar Hi, ba, e thank you Já fala muito Eu disse, eu quero me deitar Na cadeira do teu lado Não quero ninguém do meu lado Jesus Já que não tinha vaga pra mim Então não tem vaga pro Senhor Eu quero ir de teu lado Aleluia Jesus entrou comigo Eu pude sentir a presença Do general na minha frente Eu pude sentir a presença Do general Entrei, me aceitei Falou que estava fechada Estava lotada Não tinha mais E explicou a situação Que alguns passagens Venderam a mais Da prova Não é nada O comissário passava Pra lá e pra cá Olha pra mim Com os poltronos vazios Eu disse, eu vou deitar Eu não tenho vaga São nove horas de voo Eu vou deitar No teu corpo Ele passava E disse, moça Não tem ninguém Do seu lado Eu dizia, tem Ele dizia, mas eu não estou vendo Ele dizia, mas eu estou Ele passava pra lá e pra cá Ele foi, foi Ele dizia, moça Não tem ninguém Do seu lado A tia tem Por isso eu não dei Para lá no colo dele Mas eu não estou vendo De problema seu Cheguei lá E como aconteceu aqui Eu não fui preparada Para o frio Cheguei lá Estava zero abaixo Zero grau Zero grau Eu disse, Deus Agora tu me trouxe O teu corpo Eu vim deitar Para morrer de frio Nesse Aí Vim deitar Para morrer Mas tem um anjo Neste lugar E ele veio Foi te visitar Quando eu olhei No aeroporto Tinha um homem Tomando café Quem já assistiu O filme americano Que já foi nos Estados Unidos Sabe que é um americano Ele toma café Quase para tomar banho Né Todos eles Exagerados E aquele café quente Aquele copão Eu cheguei Aquele homem Ele não conhece A coisa que eu falo Eu também Não conheço dele Eu tinha dinheiro Eu não sabia falar Da ordem Aquele homem Para comprar café Para mim quente E um copo Me voltei Aquele homem Saiu de lá E foi um machão Chegou da minha frente E falou Cheguei Ele sai e sumei Ele sai e saiu Ele subiu Para lá Não tinha Daqui a pouco Ele voltou Com um copo De café Eu acho que é Muito É ele Se você crer em isso E glória a Deus Porque conhece Que dá ordem A corpos Para ser Migrente E Deus Vai entrar Na tua vida Financeira E não vai te deixar Invergonhado Os teus sonhos Não serão frustrados A vergonha Não vai chegar Por volta Aquela viúva Não tinha mais nada Só lhe restou Foi as dívidas Ela viu Um homem de Deus Passar E disse Não tem nada Para te dar Ele pergunta Declar O que é que tu tens Em casa E ela diz A tua serva Não tem nada Mas nada Nada A tua serva Não tem nada A não ser A não ser Uma botija Com um restinho De azeite É do restinho Ei, irmã Eu vim te dizer Que é do pouquinho A lavassura É do restinho Da boruxija A lavam A lavashai A ferra É do pouquinho A lavashai A sumer A ferra Sabe quando eu olhei Para essa mulher Que eu não conheço Sabe o que Deus Não vai dizer A ela é você Que crente Passou na reserva Ele vai longe Porque tava na reserva Tava na reserva Financeira Tava na reserva Deus manda Te dizer Que a botija Vai ser cheia Eu vejo Alguém que mora Longe É parente meu Deus vai pôr o cabelo E vai mandar Providência Recebe 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 Mulher E as três contas Que estão atrasadas Deus manda Te dizer Que tu vai pagar Todas as três E ainda vai sobrar Dinheiro Essa 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 Aleluia É um crente Que é conhecido É um crente Que quando ele chega Todo mundo Dá testemunho E diz Aquele é crente Aquele é crente Aquele é crente A irmã conhece Aquele é crente Aquele é crente De maneira que Zacarias Ele era sacerdote E ele Ligava A cada dia A cada dia Porque antes do véu Se rasgar Era necessário Para o sacerdote O sacerdote Que fosse escolhido No meio do sacerdote Por sorte Que caísse o seu nome Ele fosse Apresentar A Deus O incenso Em 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 Olocausto Para pedir perdão Pelos pecados Do povo Hoje o povo Tem livre acesso Aquele é Jesus Total Eu não quero Nem tempo A Bíblia diz Que aquele homem Aqueles sacerdotes Zacarias Ele entra Eu imagino O pastor A cada dia Imagino o pastor A cada dia Isabel Que passa Aquela púmica E tem que ouvir As vizinhas Dizerem Olha Que é ser Crente Mas não tem De morar Que é ser Boa É crente Mas não tem De morar Que é ser Boa É crente Mas nunca Cheirou Que é ser Boa É crente Mas não tem Pago Que é ser Boa É crente Mas não tem Dinheiro Já está indo Para a igreja Já está indo Para a igreja Eu imagino Eu até imagino Isabel Lá do braço As vacarias Iram mais uma vez Vamos meu velho Adorar Vamos adorar O teu de Israel E aqueles espias De plantar Os fofos De plantar Os mal de filha Os cunhas Que tem gente Ruim Começava Com as vacarias Enquanto Isabel E eles Sentavam Nem aí Eles adoravam O Deus vestindo A sua túnica De destaque A sua túnica Real A sua túnica De sacerdote Para oferecer Sacrifício As vacarias Nunca Repita Nunca 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 Havia entrado No santo Dos sábios Mas o milagre Tem a hora De acontecer Olha O milagre Tem a hora Mulher Que eu tenho contigo Ainda não é chegado Ainda não é chegado Hora Mulher Que eu tenho contigo Ainda não é chegado A minha Hora Fazer tudo Que ele manda Fazer tudo Que ele manda Eu vejo Isabel Despertar Não No dom E esse dom Era de adorador Eu vejo Isabel Dizer Olha Com filho Ou sem filho Com carro Ou sem carro Com dinheiro Ou sem dinheiro Com madre Fechada Ou não Eu quero É adorar Aquele homem Vai ficando velho E o nome dele Nunca é mencionado Tem crente Que só é crente Se ele tiver oportunidade Se o nome dele For gritado Nos altidós Se tiver o pastor Ele quer ser Bajumado Se o nome dele Não tiver na frente Se não for Diz mal For gritado Ele começa a ficar triste E não quer mais adorar O povo diz por aí Que uma dorinha Só não faz verão Eu não fui feita Para ter oportunidade Na igreja Não ser Para dizimar O filho Para ir adorar O resto Dos dois Foi eu Quem busquei Meu Deus Para me dar Amor 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 México Can Sul Vale Amor Lehn